Vamos lá então, agora a gente começa. Aula 1, Tela de Trabalho e Barras do Excel. Vou mostrar aqui o meu desktop e vou abrir o meu Excel que eu fixei na barra de tarefas. Se você não sabe fazer isso, já vou te dar uma dica agora rapidinho. Clica no menu Iniciar, vai até o Excel, clica com o botão direito em cima dele e faz isso aqui. No meu caso já está fixo. Deixa eu tirar primeiro, eu vou tirar da barra de tarefas. Agora eu vou lá de novo, botão direito. Se o teu não está ainda lá, você vai clicar com o botão direito e vai aparecer isso aqui. Fixar na barra de tarefas, que é aquela barrinha ali embaixo. Pronto, agora ele vai fixar. Eu clico, seguro e arrasto e vou botar para o lado do Word. Quando é que você vai fixar um programa aqui? Quando você usar ele com muita frequência. Você pode usar esse recurso para te otimizar o tempo. Abri o Excel. Essa é a tela de trabalho inicial do Excel. E existem algumas barras importantes aqui. Lá em cima tu começa, faz o top-down. Começa lá o seguinte, pasta 1, if Microsoft Excel. Pasta 1 é o nome genérico que o Excel atribui para o primeiro documento que você abre nele. Vou te dar só um pequeno exemplo. Se você abrir o Word, que é outro programa da família Microsoft, ele chama de documento 1. O Word chama de documento 1. O Excel chama de pasta 1. E o PowerPoint vai chamar de apresentação 1. Quer ver? Olha lá. Apresentação 1. Isso aqui é um padrão da família Office. Lembrando que Word, PowerPoint e Excel são programas da mesma família. Família Office. Então isso aqui é a barra de título. É a barra onde tem o nome do documento que você está salvando. Esse nome não vai trocar enquanto você não salvar a planilha. Então, de cara, se você quiser salvar. Ah, posso salvar uma planilha antes mesmo de começar a digitar? Pode. Pode e deve, aliás. Vamos lá. Vem aqui nesse botão, que é chamado botão início. Não é botão iniciar. Não, perdão. Não é menu iniciar, como esse aqui embaixo. Eles até parecem em formato. Formato redondo. Só que aqui é a logomarca do Windows. E aqui é a logomarca do Office. Então, menu início aqui. Cliquei. Terceira opção. Salvar. Padrão. Escolho o local onde eu vou salvar o arquivo. Vou salvar na minha área de trabalho. E vou dar o nome de aula 01. Tanto faz. Quando eu salvar agora, olha para a barra de título. O nome que apareceu lá? Aula 01. Então, isso aqui eu só fiz para comprovar que isso aqui é realmente a barra de título. Abaixo, o que você tem? Barra de menu. Menus, perdão. Quais são os menus do Excel? São sete. Início. Inserir. Layout da página. Fórmulas. Dados. Revisão. E exibição. A gente vai ver cada um desses aí mais pausadamente ao longo do curso. Algumas funções sim, outras não. Então, isso aqui você vai chamar de barra de menus. Repara uma coisa importante. Quando você ativa uma barra de menus, exemplo, eu estou com a barra de menu início ativa. Abaixo, aparecem algumas opções. Exemplo, início eu tenho negrito, itálico e sublinhado. Quando eu vi para inserir, já mudou, já são outras coisas, outras opções. Layout da página, mais outras. Fórmulas, mais outras. Dados, mais outras. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte. O nome dessa outra barra aqui, logo abaixo da barra de menu, é chamado barra de ferramentas. E para cada menu você tem uma barra de ferramentas diferente. Então, isso aqui eu estou falando da barra de ferramentas do menu início. Quais são as ferramentas que eu tenho disponíveis? Colar com colar especial, recortar, copiar, colar especial, negrito, itálico, sublinhado, borda. Vou falar de cada um mais para frente. As opções de alinhamento. O que você tem que gravar por enquanto é o seguinte. Isso aqui não vai existir se você estiver no menu inserir. Aí são outras ferramentas. Tabela dinâmica, tabela, imagem, tá? Tem até uma outra subdivisão que muitos autores fazem. Eles chamam de submenu. Verifica só. Quando eu estiver em início, ele chama uma... Você consegue ver uma borda aqui, uma caixa, que atende pelo nome de fonte. A outra atende pelo nome, isso aqui, de alinhamento. A outra atende pelo nome de número, estilo, células, edição. Então, muitos autores costumam chamar isso aqui de submenus. Então, aqui é o submenu fonte. Eu já sei que está no menu início. Mas é mais comum cobrar em concurso público. É mais comum que isso aqui aconteça lá no CP. Inserir. Olha lá. Eu tenho o submenu ou subgrupo tabelas. Submenu ou subgrupo ilustrações, gráficos, links, texto. Ah, olha só. Existia lá no menu início um submenu chamado texto. Não é isso? Volta lá. Início. Deixa eu ver. Não, perdão. É fonte. Deixa eu até ver se algum aqui se repete. Algum nome de subgrupo. Para já matar logo essa dúvida aqui, que eu também tenho essa dúvida também. Dados não. Revisão. Não, não, não. Bom, então agora eu posso afirmar. Nenhum nome, não existe nenhum nome de subgrupo igual que exista em outro menu. Ok? No menu revisão, você tem lá quais subgrupos? Revisão de texto, comentários e alterações. Esses três nomes não vão se repetir no menu exibição, ou no dados, ou no fórmulas, ou no layout da página, ou no inserir, ou no início. Tá bom? Então, vamos lá. Barra de título, barra de menu, barra de ferramentas. Lembrando que a barra de ferramentas é específica para cada menu. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho uma caixa de nome. O que essa caixa faz? Ela dá o nome daquela célula ativa lá. Que célula é essa aqui? Ela é a célula chamada... Como é que eu leio uma célula? Eu tenho que botar primeiro o nome da coluna. Para quem jogou batalha naval alguma vez na vida, fica mais fácil. Então, você lia aquela casa por uma sequência de coluna linha. Ah, coluna D, casa 2. Aqui, ó. Aqui, ó. Coluna A, casa 2. Coluna A, casa 3. Tá? Na verdade, seria coluna A. Isso aqui que eu selecionei agora é a coluna A. Assim como essa é a coluna B, coluna C, coluna D, coluna E. E aqui é linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 7, linha 11, linha 12, linha 13 e 14, selecionadas simultaneamente, linhas 13 e 14. Tá? Então, uma célula, ela é justamente o quê? O ponto de encontro, a esquina de duas ruas. Primeira rua, coluna. Segunda rua, a linha. Então, que célula é essa aqui? C5. Onde aparece o nome dela? Lá na caixa de nome. Tá aqui, ó. C5. Vou clicar aqui, ó. A1 aparece lá. A2 aparece lá. A3 aparece lá. Vou vir aqui, ó. Bem pra longe. É a O22. Vê se não é isso lá. O22. Tá? Isso aqui é a barra de função. É a barra F de X. Que a gente vai trabalhar mais pra frente quando fala de funções do Excel. Soma, máximo, mínimo, média. Tá? Maior, menor. E mais abaixo eu tenho a folha do Excel. Tá? Como eu já falei, você tem colunas. Tá? A, B, C, D, E, F, G, H e por aí vai. Verticais. E na horizontal eu tenho linhas. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Tá bom? E o ponto de encontro de uma coluna com uma linha eu chamo de célula. Detalhe. Se eu pegar, ó. Isso aqui, ó. Eu vou selecionar. Clico aqui, ó. Seguro e arrasto até aqui. Bom, isso é uma célula? Não. É um conjunto de células. Vai de B2 até C3. Essa aqui é B2. Essa aqui é C3. Então, quando eu clico, seguro e arrasto aqui, ó. Eu estou selecionando um roll de células. Pode ser desse tamanho, pode ser desse tamanho. Não importa. É um conjunto de células. Ok? Para finalizar, aqui embaixo eu tenho as planilhas do Excel. Tá? Plan 1, plan 2, plan 3. Tá? Na plan 1, ó. Eu vou só preencher aqui a célula B2 com o valor 1. Na plan 2, o valor 2. Na plan 3, o valor 3. Só para tu ver, ó. Aqui, plan 1. Tá? Valor 1. Plan 2, valor 2. Plan 3, valor 3. São folhas diferentes, tá? São planilhas diferentes. Por isso que o nome que estava aqui em cima inicialmente era pasta. Imagina uma pasta de trabalho, tipo um fichário. Tá? Tu tem uma folha, duas folhas, três folhas. O conjunto de folhas tu pega e bota dentro do fichário. Tu chama de pasta aquilo. Então, por isso que o nome que o Excel dá ao documento geral é pasta. É uma pasta de trabalho. Tá bom? Porque ele contém planilhas. Tá? É a mesma coisa que você chegar num hospital. Aí a enfermeira vai puxar a tua ficha que você teve lá há um ano atrás e ela vai abrir aquela gaveta e tem aquelas folhas com guias, né? Com aquelas orelhas, né? Em ordem alfabética. O A, o B, o C, o D. Ela vai te perguntar. Qual é teu nome? Ah, meu nome é Pedro. Ela vai no P e por ordem alfabética ela vai te achar através daquelas guiazinhas que tem lá. Não é isso? É mais ou menos o mesmo conceito aqui. Tá? Então, mais pra frente eu vou dar mais dicas sobre planilhas. Tá? Sobre como é que eu posso trabalhar com planilhas diferentes. O que é que eu posso fazer nelas. E a gente continua mais pra frente, então. Tá bom? Vou fechar aqui, ó. Não vou nem salvar, não. Esse arquivo eu não vou mandar pra vocês, não. Tá bom? Vou mandar. Vou assim, eu vou mandar. Já vou lá fazer o seguinte. Eu vou dar um CTRL X aqui. Vou recortar. Material de aula. Vou criar uma pasta aqui. Arquivos produzidos em aulas. Pronto. O primeiro já tá aí. Aula 01. Tá bom? Quando eu fiz a aula 03, por exemplo, já sabe que é o arquivo referente à terceira aula do curso de Excel. Tá bom? Pessoal, essa foi a aula inicial, então. Na aula seguinte a gente continua, então, com a tela de trabalho. Salvando sua pasta de trabalho. Que, aliás, já até salvei, né? Já até salvei. Mas a gente continua com alguma coisa aí. Tá bom? Um abraço e até logo.